O vice-governador e secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, foi o palestrante de abertura do Workshop Observatório de Segurança Pública, que ocorreu na tarde de quinta-feira na cidade de Novo Hamburgo. O encontro, realizado na Casa das Artes, debateu a importância da gestão do conhecimento, através da coleta de informações in loco na área da segurança. Nós tivemos aí o melhor trimestre de latrocínios desde quando se começou a contar crimes no estado do Rio Grande do Sul. No primeiro trimestre de 2002, nós tivemos 17 latrocínios e esse em 2019 tivemos 16. Então, isso aponta que nós estamos no caminho certo. Homicídios no mês de março foi o melhor dado desde 2007. Então, isso aponta que nós estamos no caminho certo. Já a prefeita, Fátima Daut, lamentou a morte de pai e filho durante um assalto na cidade de Estância Velha e trouxe novidade sobre o projeto de cercamento eletrônico, que será implantado em seis cidades do Vale dos Sinos. Aí nós fizemos o cercamento eletrônico com uma tecnologia diferente que é ligada à tecnologia do governo do estado, onde qualquer veículo com placa que tenha sido roubado, clonado, já é identificado no momento em que ele entra em uma cidade que tem o cercamento eletrônico. Sem dúvida nenhuma, auxiliaria também no caso desse terrível acontecimento de ontem. Eu estava em Brasília e fiquei sabendo do que aconteceu em Brasília. O evento, promovido pela Prefeitura de Novo Hamburgo, junto à consultoria KPMG, faz parte do Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado, que já realiza ações culturais, esportivas e que envolve formação profissional para o mercado de trabalho com jovens de diversas regiões de vulnerabilidade social de Novo Hamburgo, com o objetivo de prevenção à violência através de uma mudança do quadro social das comunidades. Legenda Adriana Zanotto